Acho que até o meio-dia aqui na SIC, no Olho à SIC, vamos ter agora música com o Julião. Se não desiste de semear tempestade, já não basta só o aviso, para fazer o que é preciso. Que a cor da pele seja só cor e nada mais, que o mundo entenda que somos todos iguais, que toda criança possa ter educação. No lugar da arma, um brinquedo em cada mão. Cedo, cedo, há que descobrir o segredo que faça cair. Essa missão que de ódio se alimenta, nessa emoção cada inocente que enfrenta. Já não basta só avisos, para fazer o que é preciso. Que a cor da pele seja só cor e nada mais, que o mundo entenda que somos todos iguais. Que toda criança possa ter educação. No lugar da arma, um brinquedo em cada mão. É o que a cor da pele seja só. Seja só cor e nada mais Que o mundo entenda que somos todos iguais Que toda criança possa ter educação No lugar da arma, um brinquedo em cada mão No lugar da arma, um brinquedo em cada mão Olha aí, estou aqui com o quarto Amor, sempre presente Amor, sempre presente Novo álbum O novo é o quarto com músicas deste estilo Roqueiro, pimbeiro Também Mas acima de tudo com letras e mensagens espetaculares Olha, isso é verdade Somos todos iguais e não podias ter dito melhor Somos todos iguais também no gosto pela comida Vens de onde, Julião? Eu venho do Oeste onde o pão de mafra é aquela base Lá está E o que é que é essencial comer no Oeste? No Oeste, aí há as mariscadas da ericeira Estou contigo, quando quiseres Combinamos, quando quiseres E hoje trouxe comigo esta gente que me acompanha E vamos aqui apresentá-los então Olha, o Bento que está hoje um bocadinho desgradilhado Ganda Bento Já está comigo desde 88 O que é fantástico Do ano em que eu nasci Ah, boa Já viste, já vocês andavam no Rock and Roll O francês a mesma coisa Bem-vindo, bom dia E o meu diretor musical O Carlos Ganda Carlos, muito bom dia O Carlos, diretor musical Guitarrista para a eleição E estamos aqui todos para brincar Para dar a conhecer a nossa música E para que vocês possam ouvir Obrigadíssimo e até já Até já Já voltamos a encontrar-nos Entretanto, vamos à comida Debra, manda vir Debra, manda vir